A Lua União de Jacarepaguá Vem, vem, vem comigo No seio de Mãe África até As terras mais longe com a doleimar Chegando aqui no Vale do Café Ao longe do triste choro a lamentar No cativeiro de Xavier Negra ferida aberta a sangrar Envoco a força do meu axé, axé Para o meu povo livre se tornar Ó Mariana, seu destino é resistir Manoel Congo, tu é o verde E Chiquilombe nesta noite a tirania Vai ter fim pra reviver Guiné, Matamba e Benin Tenho sangue negro forte, sou gravura Contra a força dos algózes Eu compunho boa luta Sigo firme na batalha Exigindo vida justa Morrer sim, sem entregar nunca Tenho sangue negro forte, sou gravura Contra a força dos algózes Eu compunho boa luta Sigo firme na batalha Exigindo vida justa Morrer sim, sem entregar nunca Com a cabeça erguida a caminhar E o peito cheio de coragem O novo horizonte se apresenta aos meus irmãos Vou persistir mantendo a fé nesta viagem Seguindo em frente e esquecendo das mazelas Os orixás anotearam esta jornada Para lembrar que não existem mais prisões E as correntes para sempre estão quebradas Na eterna busca por um amanhã melhor Calando a voz dos senhores tão perversos Tem canto e dança, hoje tem coroação Ritual legado eterno na aldeia, a união No batuque do tambor, vou clamar por igualdade Sou resistência, sou herói da liberdade Um grito de rebeldia Pelo céu vai ecoar Tenho presa no quilombo De jacaré-paguá No batuque do tambor, vou clamar por igualdade Sou resistência, sou herói da liberdade Um grito de rebeldia Pelo céu vai ecoar Tenho presa no quilombo De jacaré-paguá No seio, no seio de manhã Obrigado, meu frio Presidente Reinaldo Bandeira Terra mais longe com a doleimar Chegando aqui no vale do café Ao longe o triste choro a lamentar No cativeiro de Xavier Negra ferida aberta a sangrar Invoco a força do meu axé-axé Para o meu povo livre se tornar Ó Mariana, seu destino é resistir Manoel Bongo, tu é o verde Chiquilom E nesta noite a tirania vai ter fim Pra reviver Guiné, Matamba e Benin Tenho sangue negro forte Sobra pura Contra a força dos alvozes Eu compunho, vou à luta Sigo firme na batalha Exigindo vida justa Morrer sim Sem pegar nunca Tenho sangue negro forte Sobra pura Contra a força dos alvozes Eu compunho, vou à luta Sigo firme na batalha Exigindo vida justa Morrer sim Sem pegar nunca Com a cabeça Com a cabeça erguida a caminhar E o peito cheio de coragem Um novo horizonte Se apresenta aos meus irmãos Vou persistir mantendo a fé nesta viagem Seguindo em frente Esquecendo das mazelas Os orixás anotearam esta jornada Para lembrar que não existem mais prisões E as correntes para sempre estão quebradas Na eterna busca Por um amanhã melhor Calando a voz Dos senhores tão perversos Tem canto e dança Hoje tem coroação Ritual legado No bateria Vítimo União No batuque do tambor Cê pode Vou tomar por igualdade Sou resistência Sou herói da liberdade Um grito de rebeldia Pelo céu vai ecoar Tem no presa no quilombo De jacaré pagoa No batuque do tambor Vou tomar por igualdade Sou resistência Sou herói da liberdade Um grito de rebeldia Pelo céu vai ecoar Tem no presa no quilombo De jacaré pagoa Obrigado minha comunidade